No vídeo anterior a este, foi apresentado duas ferramentas, a ferramenta de selecionar componentes e a ferramenta de selecionar objetos em componentes. O objeto utilizado para a apresentação das ferramentas e para a comparação foi o objeto solda. Agora utilizarei os objetos peça, como chapa de base, chapa de reforço e chumbadores, para reforçar a apresentação e a comparação destas duas ferramentas. Com a ferramenta selecionar componentes ativado, duplo clique na macro de chapa de base. Com a caixa de propriedades da macro aberta, é possível configurar todas as informações das peças que compõem a base desta coluna de forma conjunta. Ou seja, de maneira intuitiva, atribuímos as informações em todas as peças que compõem, no nosso caso, a base desta coluna dentro de um único cenário. E em seguida, clicando no botão modificar, essas informações que foram atribuídas são mostradas no modelo, podendo excluir, incluir ou modificar alguma peça que compõe a macro. Agora, se desativarmos a ferramenta de selecionar componentes e ativarmos a ferramenta de selecionar objetos em componentes, clicando em alguma peça que compõe a macro ou ligação, a caixa de propriedades da peça será aberta. A partir de agora, observe que todas as informações que foram atribuídas na caixa de propriedades da macro foram preenchidas nas caixas de propriedades das peças. Legenda Adriana Zanotto Retornando à opção selecionar componentes, clique duas vezes na macro e siga até a opção chapas extras. Observe que algumas informações não foram preenchidas, e essas informações são indispensáveis para a construção destas peças. Realizando novamente um comparativo, retorne à ativação da opção selecionar objetos em componente. Clique na chapa extra. A caixa de propriedades desta peça será aberta. Observe que as informações que não foram atribuídas na caixa de propriedades da macro, o software tecla atribuiu informações padrões ou não atribuiu nada, o campo também permaneceu em branco. E para corrigir, ative novamente a ferramenta de selecionar componentes, clique uma ou duas vezes na macro e atribua as informações necessárias. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto